Sempre ouvi dizer que o handball é o esporte, o segundo esporte mais praticado no colégio, e aqui estou eu para provar isso. O meu contato maior foi no colégio, em 1993, na Escola Pinheiro, e tive o auxílio de um professor que hoje ainda é até meu amigo, praticamente irmão, e em 1993 ele me apresentou, na verdade, várias modalidades. Nós estamos muito ansiosos para jogar, nós já tivemos esse gostinho de ter jogado em 2007, não foi o Pan do Rio, é uma sensação maravilhosa de estar num ginásio que a maioria vai ser brasileiro, que vai estar com essa alegria, vai mostrar que o handball está aparecendo, tem muitas pessoas apaixonadas pelo handball que vão estar presente no ginásio, dando apoio para a gente, pode ter certeza que sim, e o handball cada vez está crescendo mais. Eu gostaria que dentro do Brasil mostrasse mais sua cara, que poderia aparecer um pouquinho mais. A gente está sempre pedindo que o handball apareça mais dentro do Brasil, porque a gente, infelizmente, das 16 atletas que fazem parte da equipe, 13 jogam aqui na Europa, e a gente precisa de mais apoio dentro do nosso país, para que o handball dentro dele cresça e cresça cada vez mais.